Vija a luta, os heróis a viventa Enflamando em seu peito o valor Para a frente o que importa, tormenta Dura a marcha de sóis no rigor Nem um passo daremos atrás De um período inimigo escamor Por lutar de cabote e da paz Só na guerra e o povo tem teóis A situação é difícil aqui Eles estão jogando bomba na gente E na guerra punindo uma fronda Com valor pela pátria a lutar E na guerra punindo uma fronda